O Miranha tem um recado pra você Fuma não, pô Cigaro da Curse Bem galera, estou aqui dentro com vocês no DBL Legacy E vou dar uma melhoradinha aqui no set, não sei como vocês podem ver aqui Tô indo com esse set cagado aqui Vamos dar uma melhorada no set aqui Daqui a pouco eu vou Já peguei 344 né, tudo em Namek Cheio de Namek lá upando Ficou lá até Cansar, eu vou dar uma melhoradinha aqui no set Pra Hum, como é que se fala É que eu vou Goku com 7 né Corre de Goku com o doido O doido ta upando uma conta, enquanto ele lhe pôr conta Eu vou melhorar o set Eu vou, eu não sei onde é que eu vou pra melhorar o set Eu vou em, ó, vou em Tsufu, vou matar Tsufu pra dropar Tsufu Arma É, Tsufu, dropar Tsufu Arma Tsufu Yes Vou botar aqui em Tsufu Aqui eu vou matar essa desgraçinha aqui É, e é uma coisa bem, bem interessante também Que eu, eu reparei Se você clicar, segura com o direito aqui Bota aqui em set of fight aqui, você pode transformar O seu personagem aqui mesmo, que interessante né Transformação 5 4, 3, 2, 1 Dão ok, ele volta Ele reverte Que bonitinho né, vamos usar 5 Que é mais forte Vamos tentar melhorar o nosso set aqui Pegar alguma coisa aqui Um Tsufu Arma né Vai lá Ataca Eita, meu Deus do céu Deixa eu botar o boot pra atacar aqui Pelo amor de Deus Pronto Vamos agora atrás aqui do nosso Item Caralho Caralho Ai caramba Vou morrer Vou morrer Vou morrer Fraco Nossa Fraco Meu Deus do céu Não dropou nada Tem outra Ah não É normal Ai Dropa Tsufu Arma Ai Vai sorrir a vida mano Ai quebra É Morguei pela Tsufu Arma Não lembrava que era a sua vida Ah A bicha anda chorando Coitado Nossa Não Já não Não vou querer mais utilizar ela Provavelmente não Fica pra tu não quero não Sim Vamos pra Quest Reborn mesmo Vamos ver se tem a Quest Reborn A gente tenta arrumar alguma coisa nova Eu não sei que bolinha rosinha é essa aqui Vamos ver se eu pego elas Vamos lá Na Quest Reborn lá A gente tenta arrumar alguma coisa nova Vamos lá Pai pai realmente Hehehe Boy Ai, não Eu sou passadinha 4, não Que tristeza Vai eles mesmo, né Tá bom, matar tudo aqui Eu não queria matar eles mesmo Olha, tem um baú aqui Vamos continuar Opa, uma mind glove TAC 13, olha Já estamos melhorando aqui, meu amigo Já estamos melhorando Vamos continuar Vamos continuar Foda-se Foda-se Ai, desgraçado Até que esse poipuzão aqui Pronto, é aqui Pra nível 150 Correto Só chega na quest agora Vai aqui no meio do campo Eu também consigo, né Arrumar os itens aqui Desse bicho Opa, a quest é embaixo Tô doido Ah, porque tem uma corda Legs assim, mano Ah, já arrumou uma Legs e uma Boots aqui É mesmo Ó, aqui a bota Ó, aqui ganho aqui uma Trunks Boots Rela de 750 de cada Ah, que eu tava usando aqui Ó, é só 150 Pô, já era Já tô com uma bota melhor agora Agora eu me garanto Naqueles SSJ4 Metura Vamos matar os fantasminhos aqui Matar esse céu Matar o Bardock Vou matar o Broly aqui, né Posso dispensar o Donado Que o Broly dá coisa boa, viu Mas tu me bate Ui Eu acho que eu consigo matar Morre, cara Calma aí Vamos lá Droppou nada o Broly Sufu Droppou nada Ah, é Vamos pra Quest Por enquanto, né Pronto Bem próximo já Da Quest Matou o Yubou E o Kid Buu aqui Já era Kid Buu na verdade Não vou nem matar Vou dar um O Alésio no ele aqui O Janima Não vou nem matar o Janima Ó, aqui ó Já era A minha Legs aqui Real 750 Só daqui Essa no Madimo aqui Real 800 50 a mais Melhor que nada Vamos matar o Janima Aqui Não droppou nada Mas já é uma boa Tem mais alguma coisa Aqui Quem tá batendo Ninho de longe Vamos matar o Broly Novamente No Respaldar Que me dá muito rápido Então acho que dá Pra me ficar variando Entre o Broly E o Goku Pra ver se droppa Alguma coisa boa Acho que eu vou ficar Fazendo isso aqui Então Eu volto Daqui a pouco Quando droppar Alguma coisa melhor Opa Droppou aqui No Bardock Aqui Um Bardock Bandana A pequena arma Não melhorei Mudei pra Majin Love Bullets E Trunks Bus É isso